Bom dia, boa tarde ou boa noite gente. Hoje irei falar sobre a caverna Cris Uthalina, volume 2 e capítulo 15 de Christiane Kurf de Mourv. Nós iremos falar primeiro de Rafaela, que ela fez uma grande descoberta, que a palavra Tisa se referia ao título de antigos imperadores russos, que era derivado do nome César. E ela se reencontra com ele, aquele encanto, ela volta assim, em encanto da César. E eu ia fazer, gente, o capítulo 15 e o 16. Mas, apesar do capítulo ter somente dez páginas, ele é grandioso. Ele nos mostra que o passado, ele ainda vive em outro tempo, em outra era. Mas, ele ainda está muito vivo. Nada morre. Mas, nós estamos vivos em cada época. época. E isso nos traz medo, receio. E há muitas pessoas que elas são ignorantes. E faz isso em notícias, é para um blog. Onde ela irá trabalhar em negativismo. que isso está dentro das pessoas. O Samuel, ele pode fazer de um tudo. Mas, irá ser poucas pessoas que irão dar o valor para ele. Mas, mesmo assim, ele é mídia. Ele, sendo bom ou não. Há várias pessoas, em volta, o de Samuel, repórter-se o de São Paulo. As pessoas curiosas, uns falam somente críticas. E isso ocorre no nosso dia a dia. As críticas, elas dirão. Elisci. A hora que uma é pessoa, ela faz algo diferente. O diferente assusta. E o Samuel, mais a sua equipe, eles fazem isso com a população de Igapu. E eu acho que, na vida, ocorre isso todos os dias, com várias pessoas, que elas fazem a diferença. E a Cristiane, o Corvo de Movi, ela nos mostra que é pesado. Eu esqueço o nome, gente. O Samuel, mas. Os dois diretos, com 44 ou 45 ontem, o direito do professor, ele vê o erro. Ele vê o seu erro. Ele diz assim, o Samuel diz assim, o Samuel tem um erro. Ele diz assim, o Samuel tem um erro. para a universidade e aí ele enxerga que ele se precipitou muito no dia-a-dia quem faz algo ou diferente ou isso ou tudo a mais e a outra não que é o caso de Samuel Idarek ele irá enxergar somente as coisas que ele vê mas as coisas que além do universo é um e o o tal e que se abre novos mundos que nós iremos ver ele o não crer. Mesmo que ele seja da mesma área do Samuel. E cada um enxerga aquilo que quer ver. E eu acho que isso é a crença de cada um. Mais uma vez, eu irei falar agora, como espírita desista. Não podemos julgar os outros, mas muitas pessoas irão nos julgar. E isso que está falando nesse grandioso epítulo. E que a fé, ela move as montanhas. Que o passado, ele nunca morre. O que morre somos nós. Mas nós somos espíritos eternos. E outra coisa, nós somos espíritos espíritos perfeitos em busca da evolução. E nós podemos sim escutar em vários lugares onde nós queremos. A outra vez é da nossa mente. E da nossa imaginação. Espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. Beijos. Au revoir.